Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu maior erro fui eu Na verdade eu não sei o que fiz pra você me deixar Me desculpa chorar, mas é que eu sinto tanta saudade Do seu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu Das carícias, os beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver As palavras que saem de mim vêm do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tenho em vão É uma pena você me escutar e não me compreender E ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver E se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci Não vai pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci Não vai pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim As palavras que saem de mim vêm do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tenho em vão É uma pena você me escutar e não me compreender E ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver E se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci Não vai pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim E se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque eu já te esqueci Não vai pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei pra você voltar pra mim E não me achar